Oi meninas, estamos aqui no sabadão, no jalequinho, esperando a minha terceira cliente do dia Vou virar um sertanejo, gente, olha o meu estúdio como tá bonitinho Hoje eu vou fazendo um mini vlog, vou conversando com vocês conforme eu for tendo um horário O meu esmalteiro Aí ó E aí, sabadão, o que tem pra hoje? Aqui muito trabalho, graças a Deus Aí gente, meu jalequinho, hoje eu vou fazer só um mini vlog Filmando um pouquinho de como tá sendo o sábado aqui no salão Tô filmando com essa câmera de trás, porque a daqui frontal tá uma caca Mas tá valendo, hein? Aí ó Menina, sumi, voltei, pá! Enquanto eu tô aqui aguardando a minha cliente, minha próxima cliente Vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu tenho pra fazer encapsulada Gente, olha, são opções Por mais que vocês não tem cliente que use direto, ou muita cliente que goste, sempre é bom ter Porque sempre vai ter aquelas que gostam Tá vendo? Ó, eu tenho os glitterzinhos, o papel de ouro, ó, nunca coloquei, nunca coloquei ninguém O neon, que é uma febre, ó, agora, tá todo mundo querendo Caviar Ui, as pedrinhas, ó Fica linda, ó Eu amo isso aqui, gente Olha isso aqui, que lindo Fruta cor Ai, eu acho tão bonito Eu não sou nada básica, né? Olha aqui minha unha, pra vocês terem noção Modelo que eu tô usando Sempre é bom ter, gente Sempre é bom ter esses Esses produtinhos Porque sempre vai ter aquela cliente que gosta Aqui, ó, pra vocês verem Então os meus gels Gente, eu uso Volia e Coupe Esse XZD aqui, ó Ele tá vazio Ele foi quando eu comecei Ele e ele Sellen Color Eu treinava com eles Daí eu nunca joguei Ficou aí Mas eu não uso eles Eu uso esse daqui, ó Pra quem pergunta qual que eu gosto de usar Todos são Volia Só esse aqui, que é o da Cúcio, né? A gente não gostei desse da Cúcio, não, hein? Queima demais Mas a cor dele é bonita Eu sempre usei o Classic Pink Da Volia Agora, por indicação Eu tô usando esse Classic Nude Tô em fase de adaptação ainda, meninas Vamos ver o que é que vai Virar, né? Mas é isso Mesmalteiro, ó Tô aqui esperando a próxima cliente Tá tudo bem paradinho Tá um sábado bem tranquilo Alinhantar uma TV com sertanejo E vamos aguardar, né? Mas aqui é bem localizado, meninas Ó, uma avenida Meu salão fica bem numa avenida De um bairro Mas então tá bom Daqui a pouco eu apareço novamente pra vocês Tá bom? Minha câmera frontal tá muito ruim Muito ruim Meninas, só consegui aparecer agora Agora são nove horas Cara de cansada temos Baguncinha do salão Olha ali Tem até uma bolachinha que eu vou comer, gente Que eu não tive tempo de comer hoje Hoje, como eu disse O dia foi puxado Mas graças a Deus Trabalhar, né? Bom fim de semana pra todos E esse foi só um vlogzinho do meu dia Tá bom? Beijo